É Pura Gula! É Pura Gula! É Pura Gula! Acesso à internet gratis É Pura Gula! É Pura Gula! É Pura Gula! Ô Fernandinho! Uma bola! Pura Gula! Magia da maconha! Começou Fernandinho Ferrando de novo Vamos Fernandinho! Vamos Fernandinho! Mentira! Vamos Fernandinho! Vamos Fernandinho! Vamos Fernandinho! Boa Boa! Boa Boa! Amém! Super! 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 Ah, não foi nada Sacanagem O cara tá segurando o braço dele Não pode ter contato, porra Não deu? Não foi nada Eu tô filmando, hein? Fica no YouTube, hein? Vai? Ei, Viola Dois toques de um pulpo Dá zero Dá zero Você tá pegando bola ou você joga, cara? Pelo menos uma A Fernandinha pega pra caralho, cara Tava parado, né? Voltou a Fernandinha, gente Entrando no bloqueio, meu Ela entra no bloqueio Boa bola Boa Furigo Furigo vai bem pra caralho, Maria Só na areia Só na areia também Boa, Fernandinho Furigo o que? Juventude ainda Não, Furigo estourou no passado Ele, o Jota Estouraram ele Estouraram ele Estouraram ele Estouraram ele Estouraram você Estouraram a Juventude ainda Não, estourou o Alexandre no passado Estou aí Não, eu que estourei Quero ver se estoure esse ano ainda Quero ver se estoure o Alexandre É um negãozinho Espera aí Maneirinho, maneirinho É uma passada que eu vim Nossa, mas você perdeu o teu Eu vendo Você ainda derra Você e senhora Dois times Ai Piazado é merda Lá no fundo Campeão Coritiba Hora de fazer gol Para abrir o placar Pô, ele começa a errar, cara Tudo amarelo Piazado Lá na brincadeira Lá morre Vai, vai, vai Saiu com bola e tudo Não Não Dois Dois Só gol de furigo até agora Tá bom, tá bom, tá bom Antes de um do que nenhum Mas de novo Ele foi para o aérea Pô, aérea Não estou se entendendo nessa Pô, o cachotão agora, hein Ele deixa a mão Ele deixa a mão Ele olha para o lado Aquela mão boba assim Ai, desculpa Você já deixa a mão Já pedindo desculpa, né É Foi sem querer É burro pra caralho, cara Pô, o goleiro Pô, o goleiro já está com a mão em cima, cara Pô, gordinha Filha da puta ser gordinha, cara Qual? O goleiro Enfinamento, né, cara Ele já está com a mão em cima O Yuki vai bater em cima Tá andando Tá andando Vai que cola Ele é elevado da fora Tem que andar, né Força nele Tinha que começar a colocar o Yuki Tem que ir jogar onde? Tinha que começar a colocar o Yuki Fazer o Yuki forçar em cima do canhote agora Colocar o Yu-Gi pra finta em cima do canhoto. Tirar o canhoto do jogo. Eu acho que o Maiko deu uma ombrada nele. Eu acho que vai faltar o Maiko. Ele veio muito no corpo do Maiko. Vamos, Yu-Gi. Larga a mão de você burro. Obrigado. Obrigado. De novo. Vale tarde. Pensou? É a gordinha forte em cima. Embaixo ele é... Não voa velho. Olha só. e aí o 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 e o pegou no chão anésio pegou no chão o 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 bateu em cima de novo o agora vem a arma a arma deles de goleiro o 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